...é ostra gratinada pra você aqui no Balanço Geral, é só pedir o nosso drone envia até a sua casa. Já pensasse essa tecnologia do drone pegar o ostra e levar até a sua casa, quem sabe um dia chega. Ô Alexandre Mendonça, uma ótima tarde de sábado, em que praia você está? Dá a informação, dá o serviço pra quem está aqui na região da Grande Florianópolis ou vem pra cá. Tem festa das ostras na Palhoça. Alexandre Mendonça, informação ao vivo, é contigo. Exatamente, Vopolito. Olha, tem tanta gente aqui na frente que a gente se confunde. Zanotto, olha só que delícia que a gente tem aqui na frente, hein? Olha só, essa daqui, claro, é a famosa ostra gratinada, que é um dos pratos principais aqui, né, dessa festa, que é a primeira festa da ostra que está acontecendo aqui na Ponta do Papagaio, que é um lugar lindo aqui, né, em Palhoça. Aliás, a gente vai mostrar pra você aqui os tipos de ostras que eles estão mostrando aqui pra gente. Deixa eu mostrar aqui agora um pouquinho. Vou mostrar um pouquinho aqui as ostras, ó. Aqui os cozinheiros estão o tempo inteiro trabalhando, porque é muita gente pedindo ostra, né? Olha só, aqui são as ostras in natura, né? Aquelas ostras in natura. Eu tô aqui com a Leia, que já vai explicar pra gente também, Zanotto. Uma novidade aqui que eu, principalmente, não conhecia. Mas é essa daqui, ó. Essas aqui são as ostras no vinagrete com frutas vermelhas. Ô, Leia, quer dizer que é uma novidade. Pra nós, pelo menos aqui, é uma novidade, né? É, a nossa chefe explica aqui pra vocês qual o segredo do vinagrete com frutas vermelhas, tá? Essa aqui é a chefe? Ah, deixa eu tentar falar com a chefe. A chefe tá atendendo aqui as pessoas também. Qual é o nome dela? Thelma. Thelma, você que é a chefe, tudo bem? Isso aí, prazer. Prazer também. Olha só, esse daqui eu não conhecia, mas é vinagrete com frutas vermelhas e faz uma boa combinação? Mas experimenta. Ah, vou ter que experimentar daqui a pouquinho. Mas qual é o segredo? Qual é o segredo da ostra aqui? Então, assim, ó, o segredo maior é a água, né? É o local privilegiado que é uma das melhores do Brasil. Sim. Entendeu? Então, e a ostra por si só, nosso amigo aqui nos organizadores, tá degustando ali a ostra com frutas vermelhas, que é... Tem um dos organizadores. Aliás, olha só, vamos mostrar aqui. Essa daqui é com frutas vermelhas. Qual é o sabor? Qual é o sabor misturando aí com a ostra? Bom dia. Boa tarde, desculpa, né? Qual é o sabor? Qual é o sabor? É, o sabor, nós temos a nossa ostra, a água, a única ostra criada no mar aberto. Então, nós temos aqui o sabor marinho. Então, como essa ostra, ela tem um sabor diferente de ostra. Nas outras ostras que nós criamos aqui na nossa grande palhoça. Que legal. Maravilha, então, todo mundo adora. Foi vinagrete. É excelente. A crua, a ostra natura e o bafo, é excelente também. E ainda tem aqui estrogonofe de ostra, hein? Pra vocês entenderem. Mas vamos mostrar agora aqui também, ó. Beleza, ó. Tem vários pratos ali já. Olha só a festa que tá aqui, ó. Muita família. Tem crianças, adultos, senhoras, senhores. Aliás, nos pratos aqui, né? Que estão sendo vendidos e oferecidos pra população. Tem pastel, hot dog, né? O famoso cachorro quente. Tem pizza. Vários tipos de doces também. E o pessoal, claro, ainda aproveita pra dançar. Porque lá na frente tem várias apresentações musicais. Tem apresentações culturais também. E bandas locais, né? Valorizando aqui também todas as bandas locais. Então, quem ainda não veio pra cá, quem ainda não veio aqui pra festa da ostra, tá perdendo tempo. Porque, olha, tá fantástica a festa numa organização aqui da Prefeitura de Palhoça, em parceria, claro, com a Secretaria de Turismo. Então, quem não veio ainda, tem que vir pra cá, pra Ponta do Papagaio, que é um lugar maravilhoso. Todo mundo curtindo muito os tipos de ostras. E, claro, toda a culinária que tá sendo oferecida aqui pela população. Volto contigo, Zanotto. Está aí o Alexandre Mendonça com as imagens do Rinaldi Barata mostrando agora. Já é um sucesso. Primeira edição, olha a quantidade de pessoas aproveitando, comendo o ostra de tudo quanto é jeito. É gratinada, in natura. Essa do vinagrete não experimentei ainda. Aliás, o Mendonça, até uma falou pra te experimentar, né? Experimenta e depois conta pra gente como é que é essa ostra com o vinagrete lá na Ponta do Papagaio.